E aí galera, beleza? Nanta balejada na parada com mais vídeo detonado do Thor The Dark World Parte 5 Vamos lá então Missão 5 aqui Bom gente, esse vídeo tem 90 missões Vai ser 90 vídeos, óbvio Porque cada vídeo vai ser uma missão Vai ser melhor até Bom, agora a gente tem o Fandron Essa roupa aí, ó, pra vocês, ó Que dá de comprar, ó Que protege do fogo E é 10 mil a roupa Mais pra frente eu compro ela Isso aí Aqui aliados, ó A gente já pode escolher o Fandron Só que bem, a gente tem que comprar ele Habitar ele com mil de dinheiro aqui do jogo Dá pra clicar nele, ó Vai equipar Vai melhorar também, ó Pra equipar, melhorar ele um pouco Deixar ele um pouquinho mais forte Vai agachar dando dinheiro no nosso Aqui, ó Tem todos aí pra comprar pegar, ó Tem o Loki O Odin E etc Vou dar mostrar pra vocês aí Assim que eu consegui mexer o dedo aqui Porque deu uma bordadinha aqui, ó Tem o Sifra A agulha aqui é o Sifra Mostrage Handal Handal, sei lá O Loki, ó E o, claro O Odin Pai de Tutos Só que custa bastante dinheiro, ó Custa As moedas aí azuis Que são difíceis de pegar até Ou fazendo conquista do jogo Ou Comprando com dinheiro real Por isso que eu falei pra vocês Esse jogo Dá de zerar Mas é Pay to win também Tu tem que pagar Pra ter essas moedas E essa moeda custa dinheiro real Mas esse jogo Eu Tem umas manhas já Que a galera já fez Tu pode baixar A versão Com dinheiro infinito Dá de baixar com dinheiro infinito Eu compro tudo que vê Daí tu joga aí Não sei qual é a graça Mas vai de ti Aqui, galera Temos que salvar Esses prisioneiros nossos Que tão Óbvio Que tão presos Vamos destruir O lugar aqui Bom, galera Já que eu tô falando pra vocês Esse jogo Tem 90 missões Tá que tão belíssimo Forte contra guerreiro Fraco contra Guarda real E lanceiro Bom, pra matar esses inimigos Pra matar esse carinha ali, ó O lagarto tem que ser lanceiro Outro lá Porque o lagarto tem que ser lanceiro Ele é fraco Esse é o lagarto cheio Como eu tô falando pra vocês Esse jogo Tem 90 missões Ele vai ser 90 vídeos Cada vídeo eu vou fazer uma missão Fora as missões de arena Que tem em vez de quando As missões de arena pra fazer Só pra mostrar Só pra mostrar pra vocês Porque completar Demora muito Tu tem que sobreviver Em umas arenas Que nem no Naruto Line Só que no Naruto Line Tu vai subindo o elevador Nos andares vai ganhando item Aqui tu tem que sobreviver No máximo Sem arenas Pra pegar algum personagem Daí eu vou fazer Sem arenas Pra gravar um vídeo Fica um vídeo demorado Daí eu vou falar Que eu vou apresentar pra vocês O que vocês preferem Cada vídeo de Thor Todo dia Ou querem por exemplo Tipo assim Uma semana tem 7 dias Óbvio Vocês querem nessa semana Tipo uma semana Eu posto vídeo Thor Todo dia Ou querem por exemplo Eu posto vídeo de Thor Hoje Amanhã GTA 2 de Thor 1 de GTA 2 de GTA 1 de Thor O que vocês acham Porque é só vídeo Só de uma coisa E joa também né galera O que vocês acham Apesar que Se eu postar Esse jogo direto Todo dia Eu vou zerar ele mais rápido Só que a galera Não vai querer Vídeo direto Nesse jogo Porque eu sei que é joado Ver uma série Toda dia Ah não Você tá postando Vídeo disso E dá com vocês galera Vocês querem que eu faça Vídeo Só de Thor Ou querem Mesclado Tipo um vídeo de Thor E um de GTA Um vídeo de Thor Um no CDK E por aí vai indo É com vocês né galera Para completar uma missãozinha Só faltou matar 10 inimigos Se a gente pegar 3 estrelas Aumentamos Então andamos pegando PE PE que experiência Aumentando nosso nível Destravamos O zonagem lanceiro Que a gente pode pegar Os aliados Colocar É isso aí Próxima parte A parte 6 Mais pra frente Eu vou fazer É isso aí galera Se você gostou do vídeo Deu joinha Comenta Se inscreva no canal É isso aí Valeu E não use adblock Valeu E não use adblock E não use adblock